Salve, salve, meu mano Murilo Azevedo É o Stifra que tá na voz E pode mandar chamar as piranha, moleque Porque hoje a noite vai ser sem limite Rebala na suíte, eu tô no apetite O aroma é o pacote, o anti-vip Ponteira de grife, minha nave decide Se elas vão me dar no primeiro convite Amor eu não morro porque eu sou cachorro Ela te beija pensando no tom, sou de falar pouco Te passo o rodo, gastar meu dinheiro, eu desgato seu corpo Se eu tô de a pé, nem mexe, nem olha Se eu tô de nave, não sai da minha bota Sem só de tempero, comigo não rola Eu sou meu pessoal e tu tá na minha escola Não fala de amor, nem de casamentos, não tem essa ideia No meu pensamento, é papo de resumo Poucas ideias, até um cafajete tem sua estratégia Eu convoquei as piranha pra minha suíte E não recusaram o convite No arei foi mais de vinte Mais de vinte E as dedeiras deu um brilho pros meus kits Elas vem no apetite Vem que nós tá sem limite Eu convoquei as piranha pra minha suíte Não recusaram o convite No arei foi mais de vinte Mais de vinte E as dedeiras deu um brilho no meu kit Elas vem no apetite Vem que nós tá sem limite Sem limite É balada, é suíte, eu tô no apetite O arome é um paco, ontem, ontem, ontem O vídeo em bonteiro é de grife Minha nave decidiu Se ela vai me dar o primeiro convite De amor eu não morro porque eu sou cachorro Ela se veja vencendo no toro Sou de falapoco Te passo o rosto Gasta meu dinheiro, eu desgato seu corpo Se eu tô de pé, nem mexe, nem olha Se eu tô de nave, não sai da minha bota Sem sal de tempero comigo não rola Eu sou meu pessoal e tu tá na minha escola Não fala de amor, nem de casamento Não tem essa ideia no meu pensamento É papo de resumo e poucas ideias Tem um cafajé, tem suíte, até tchau Eu convoquei as piranha pra minha suíte Não recusaram o convite No arei foi mais de vinte Mais de vinte E as dedeiras deu um brilho no meu kit Eu convoquei as piranha pra minha suíte Não recusaram o convite No arei foi mais de vinte Mais de vinte E as dedeiras deu um brilho no meu kit Eu convoquei as piranha pra minha suíte Acesse já que tu vai ver Murila C.V. do Ponte do Funk SP Murila C.V. do Ponte do Funk SP Tamo junto Original Leon J ideias dente Chega And Fr E 21 Obrigado.